E aí galera, beleza? Lucas aqui trazendo mais um videozinho. E galera, é o seguinte, eu tenho um fone de ouvido aqui, da Ladership, né? Se não me acompanha na live, e era um fone bem baratão, né? E ele acabou quebrando essas alcinhas aqui, daí eu acabei colocando esse palitinho e colando com fita, né? Então ele tá bem caindo. E eu queria trazer pra vocês aí, até a linha entrou aí, foi antes do vídeo, né? É, antes aí eu nem falei a roda-vinheta, né? Mas é que hoje vai ser um videozinho mais diferente, beleza? O fone, ele tá, os dois lados estão quebrados, por isso que tá os dois lados com cola quente, é cola quente isso daqui. E, essa fita branca aqui, é que eu ia pintar ele. Mas aí eu decidi gravar o video antes, mostrando como é que ele tá. Aqui tá as esponjinhas dele, eu já tirei, tá boa. Esses branquinhos aqui, é um algodãozinha que eu coloco aqui na esponjinha, pra ela ficar mais cheinha, pra ficar melhor, porque ela é muito fininha. Daí o fone fica melhor. E eu vou pintar ele de uma tinta spray azul, beleza galera? Então eu queria mostrar aí pra vocês, como que eu vou fazer o processo. Vai ser spray, comum mesmo, e um verniz, beleza? Eu vou pintar, acho que, essa parte aqui, daí aqui do fone, acho que eu vou deixar. Ou talvez eu pinte só até aqui, daí aqui, o cabo aqui do fone eu vou deixar. É aqui também eu vou pintar pra cobrir essa parte aqui, pintar aqui, e aqui eu vou deixar preto. Essa partezinha aqui, que tá aqui, a fita aqui, que eu já passei, né? Que eu já ia começar a pintar, eu vou deixar o preto mesmo, pra ficar um pouco azul e preto, mas o bebê. Beleza galera? Então, vamos lá passar a fita aí nele. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom galera, então, é o seguinte, já passei fita aqui por tudo, pra não pegar tinta onde não deve. Vamos só tampar mais um cantinho aqui. E é o seguinte, eu optei por desmontar o fone, porque acabou que ia ficar bem mais fácil com ele todo desmontado. Beleza? Então, a gente vai ter que levar aí as partes pra pintar. Vamos lá, são essas pecinhas aqui. E aqui, essas duas aqui. Essa daqui, e essa daqui. Essa daqui eu só tô levando junto, esse alto-falante só tô levando junto porque tá os fios aqui, né? Então, vamos lá acompanhar aí com vocês e toda a pintura aí, passo a passo, beleza? Música Galera, beleza? Aqui é o resultado do fone que a gente pintou, beleza? É... Já vou adiantando, galera, que aqui é onde eu tinha passado cola quente, você lembra? No vídeo que eu falei pra vocês. Então... É... Aqui eu tive que tirar, porque ficou muito feio, galera. Eu acho que eu tenho até uma foto aí. Se tiver, vai tá passando na tela. Se não tiver, é tranquilo. É... Mas ficou muito feio mesmo. Então, eu fiz o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui. É... Eu coloquei um palitinho. Daí eu não passei cola quente aqui pra não ficar feio também, né? Pra tampar essas frestinhas. Só passei cola. Cola daquelas de tipo Superbonda. E fechou, ó. Pode ver, ó. Não fica marca. Tá bem seco, ó. E, ó, ele tá brilhante. Por quê? Por causa do verniz, galera. Então... As duas latas de tinta saiu... Vinte e três reais, no caso, eu pintei minha bicicleta com duas latas e uma lata de verniz. Ainda sobrou pra pintar o fone e ainda tem mais um pouquinho lá. Sobrou. E tinta também. Então, ó, pra vocês verem. O fone ficou perfeito. É que eu passei cola quente porque esse fone, ele quebrou. Por isso que eu decidi pintar ele, galera. Pra ele dar uma renovada. Aqui, eu enchi com algodão aqui em cima. Pode ver que tá maior. Não é comum o fone da Ladership ser tão macio, assim, ser tão grande. A gente pode ver que aqui não é do... Da estofada. A estofada é bem pequenininha. Eu pus umas... Uns algodãozinhos. E, ó, esse é o resultado. Então, ó, eu acabei rasgando a esponjinha aqui. Mas eu vou ver se eu acho uma colorida. Uma azul bem bonita. Daí vai ficar top o fone. E um fone desse tá o quê? Trinta reais. Achei até por quinze, galera. Beleza? Então, essa é uma dica aí pra vocês que gostam, tá? De um fone top aí. Quer ver? Eu vou pôr ele aqui pra vocês verem. Vamos ver. Eita! Tá mais rápido. Aí, galera. Calma, deixa eu ver se tá pegando bem, ó. Aí, ó. Beleza? O fone ficou top. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí, então. Já vou avisando que tem que deixar dois dias, galera. Pra secar bem, pra não ficar a marca de digital. Porque, olha aqui, ó. Eu acho que não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ah, não vai aparecer, mano. Mas aqui acabou ficando umas digital quase imperceptivas. Acho que... É. Bem sem imperceptivo. Nem dá pra vocês verem. Bem aqui no cantinho, aqui, ó. Tá minha unha ali. Ficou imperceptivo. E essas marcas aqui é tudo da cola que eu passei uma vez nele. E não deu pra lixar, galera. E ficou show o fone, ó. Ali acabou descascando. Mas é porque eu pintei ele, daí não esperei secar, sabe? Da afobada e fiz isso daqui. Ele acabou arrancando uma lasquinha. Mas tem de medo, galera. Olha aqui, ó. Esse fone ali nem tá percebendo. Tá? E esse daqui, se você quiser passar uma tinta depois... Só que eu não vou passar, mano. Não tem... Não tem... Por quê. Beleza? Então é isso aí. Tô indo nessa. Deixa o like aí. É... Logo vai ter live aí mais top no canal. Beleza? Tamo junto aí, então, galera. Tô indo nessa. Então tá certo. Falou! Tchau! 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 Tchau!